Galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo aqui no canal Charizard Games TM Então bora começar esse vídeo. Galera, eu vou estar trazendo um vídeo novo pra vocês Eu vou estar jogando outro jogo, esse jogo é bem real mesmo É um novo galera, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo E antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que saiu no momento Beleza? Galera, esse jogo aqui é muito da hora mesmo galera Eu tava jogando quando eu baixei, eu achei muito da hora galera E dá pra jogar em eventos, multiplayer e campanha Eu vou estar jogando em campanha, entrar no jogo né galera Iniciar agora E tá carregando o jogo galera, ele é bem real galera Quando você for apertar nele, você vai cair galera Esse jogo é bem da hora galera, eu vou estar deixando o link na descrição galera Galera, se você não for inscrito no canal, se inscreve Não se inscreve no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que saiu galera Beleza? E deixa o seu like, é muito importante pra estar contando aqui no canal Galera, começou Olha os gráficos galera, olha os gráficos Olha como é um jogo É muito Olha ali ó Muito da hora galera Eu vou rolar aqui É assim galera, esse jogo é bem real Aí ó E essa setinha aqui galera, vai estar Indicando aonde você vai galera Olha o elevador aqui galera Você vai estar abrindo esse pote Olha como é real galera Olha como é real É bem nas galáxicas galera Muito da hora esse jogo galera Meu Deus Que jogo mais Top galera É o top É o top Mata esses bichos Mata esses bichos miseráveis Mata, mata, mata Mata, mata aquele gigante ali Mata Matei o gigante Mata esse vermelho aí Mata esse vermelho Morre Dá porra no vermelho Dá porra nesse vermelho aqui também Tira nele Tira Tem um aqui que tá me matando aqui por trás Mata ele Olha ali de cima galera Jogo muito da hora galera Muito da hora Se eu fosse você Já baixava no momento galera Bem no momento galera É muito da hora esse jogo galera É bem finito galera Galera esse jogo aqui É APK mod galera É tudo infinito galera Vocês podem ver Galera se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Abaixa esse jogo Que ele é muito real galera E não esqueça de se inscrever E ver o vídeo anterior galera Se você quiser vídeo mais assim galera Comenta aí galera Que eu vou tá vendo Pra você se você quiser galera Esse jogo é bem real galera Bem real mesmo